Oi, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Sérgio Lambari com vocês, fazer aqui mais uma receitinha de um negócio muito legal, isso aqui pessoal é a sálvia peixinho, filé de lambari, tem gosto de lambari mesmo, de peixe, de filé de peixe, maravilhoso, não conhecia, agora vou experimentar e vou fazer para vocês pessoal, aqui ó, vamos fazer uma plantinha suculenta que é feito com, ela é feita milanesa com farinha de trigo e ovo, simples, simples, simples pessoal, olha como é que funciona, pega a sálvia peixinho, coloca no ovo, e empana, e é só fritar pessoal, vamos experimentar, hum, gosto de lambari frito, e olha o formato, parece filézinho de peixe mesmo, gente, maravilhoso, sal, ovo, farinha de trigo, e óleo quente, olha que coisa maravilhosa, hein, não dá para acreditar, eu conheci ontem esse produto, numa chá, num sítio que eu fui filmar, não sabia que já era algo tão conhecido, né, do pessoal do campo, não sabia que era algo tão conhecido do pessoal do campo, vamos vivendo e aprendendo, né, salvia peixinho, aqui pessoal conhece como filé de lambari, então pessoal, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês como que ela é, ela é uma planta suculenta, a folha dela é bem aveludada, é bem aveludada, e ela é, tem uma folha bem gordinha, olha aqui, vou mostrar para vocês como é fácil pessoal, para preparar ela, colocou no ovo, passou na farinha de trigo, está pronta para fritar, uma receita para vocês aí, de filé de lambari, a salvia peixinho, crocante, maravilhosa, e eu vou comer mais um pedacinho para vocês, é muito bom, pessoal, uma dica aí para vocês, procurem para plantar isso aqui, que é muito, muito, muito bom.